Oi meninos e meninas, obrigado por estar acompanhando o meu canal nesse vídeo muito legal de hoje, que é um vídeo de um jogo que muita gente falou pra eu dar uma olhadinha, ver se é legal, se for legal eu continuo jogando, se não for ele vai pra lixeira dos vídeos ruins, dos jogos ruins é um jogo onde vai ter simulação, isso mesmo, uma simulação de gravidez, o que pode ser um pouquinho assustador, porque eu não sei como que funciona uma gravidez deve ser bem difícil, deve ser bem complicado, eu coloquei meu nome aqui, provavelmente eu sou a, né, como que pode dizer, a personagem principal vai estar carregando, vamos ver o que eu vou fazer, pelo que eu entendi eu já estou no hospital, isso mesmo, tá eu entendi que eu tenho que ir até ali na frente tá, a recepcionista perguntou se eu preciso de ajuda, eu falei que estou com náusea, fadiga, vômito, há mais de 3, 13 dias, eu acho é, mais ou menos isso, ela vai falar que eu preciso, ok, give you sleep na radiologia, laboratório, ultrassom, nananana tá, agora ok, eu tenho que ver aonde que eu vou, será que é pra cá, eu tenho que sair, eu acho que é aqui vamos entrar aqui, abre aqui a porta, tá, abriu, é com você, querida, que eu tenho que falar tá, vamos ver, não é com ela que eu tenho que falar, pelo que eu entendi eu não tenho, opa, estou pulando os equipamentos não, não é aqui, deixa eu entender melhor aonde que é ah, é aqui, ó não, não é aqui não, também achei que era não é aqui gente, que difícil, é muita coisa pra fazer, eu tenho que lavar a mão será que é isso? higiene em primeiro lugar, né, estesinha não, não é aqui, também não gente, eu sou péssima o que eu tenho que fazer aqui? eu achei que eu tinha que fazer a radiologista não, não é isso é, também não é aqui, então vamos sair eu entrei, acho que no lugar errado abre a portinha é, vou passar por cima da porta vamos parar aqui, vamos analisar o que que eu tenho que fazer porque a questão aqui é que eu sou péssima com o meu inglês, né então eu preciso tentar entender o que que falou aqui porque ela falou pick up the sleep tá, vamos ver é pra mim pegar o recibo agora que eu entendi aqui, ó, pega o recibo passei de nível, pelo que eu entendi vamos pro próximo nível eu achei que eu já ia fazer a outra ação, gente o que que é isso? tá e eu aqui, não sabendo como que joga sabendo que o jogo mostra tudo que eu tenho que fazer, né agora eu tenho que ir aqui na sala vamos ali fazer tá, agora eu acho que eu vou conversar com ela, doutora eu tenho que fazer uma outra ação tá é pra eu deitar na cama pelo que eu entendi realmente, eu acertei e enchei estou deitando na cama põe as pernas pra cima ó, a barriguinha dela já tá crescendo será que aquele bebê ali é o meu bebê? mas já tá desse tamanho, doutora ninguém me contou isso e já coloco o sapato aí não anda descalço não que a mãe não gosta de ficar com o pé no chão não dá friagem a Lela fez ela será que ela vai mostrar se é menino ou menina? eu nem sei que eu tô grávida, né eu acho ixi, aonde que eu tenho que ir? peguei o repórter ah, tem que pegar aqui, ó peguei agora eu tenho que ir lá fora abre a porta agora sim, passei a segunda fase agora vou pra terceira tá carregando tá, eu já fiz a ultrassom agora eu tenho que ir no ginecologista gente, literalmente você está no hospital e você tem que ir em todos os médicos olha, tem uma moça ali será que ela tá grávida também? a convenção de grávidas aqui oi, doutor, tudo bem? oi, doutor se eu tô feliz, eu acho eu tô com náusea, fadiga, vômito, é você fez a ultrassom? sim, olha lá ela vai dar a ultrassom pra ele ele vai ver que eu tô grávida quer ver, ó olha só a cara do moço na hora que ele fala assim, ó parabéns, você está grávida verdade? ai, muito obrigada, doutor até parece que ela tá feliz desse jeito vai ter que fazer uma dieta nossa, e várias precauções, né? até o tal mês olha lá comemorou, feliz nossa, tá com a cara meio triste ali, a moça tá tem que pegar o documento e agora eu tenho que ir eu acho que eu tenho que entregar esse documento lá na recepção ou talvez eu tenho que ir em outro médico, né? vamos lá nessas horas eu quero saber onde está o meu marido onde está o pai dessa criança passei a terceira fase agora estou indo para a quarta será que agora eu vou estar em casa? porque eu já fui no hospital, né? e eu tô no primeiro ao terceiro mês vamos fase 1 vai começar acho que agora eu vou estar em casa é bom que eu vou estar em casa que eu vou conhecer onde eu moro, né? vou conhecer meu marido que até agora eu não vi é, realmente eu tô em casa por que minha casa tem um bebedouro? isso é normal? normalmente é em escritório que tem bebedouro tá, acho que agora eu tenho que achar o meu marido eu vou contar pra ele eu tô com a bolsa vai, anda, anda, anda ah, você vai colocar a bolsa aqui achei que você ia contar pro seu marido que você tá grávida ah, você vai ligar hum, boa porque ele deve estar trabalhando vamos ver pra quem que ela vai ligar Rusbente tudo bem ah, eu estou bem eu tenho uma boa notícia pra você feliz? é ah, ela tá esperando uma criança uou, que notícia boa estou bem feliz já já ele chega na minha casa tá não conta pra ninguém, eu acho acho que é isso bye, até mais ok agora eu tenho que ir aonde? eu vou dormir? que beleza amo dormir é a melhor parte do dia, vai dorme aí põe os pé pra cima e descansa, querida que você merece é muito fácil passar as fases nesse jogo agora vamos pra próxima próxima fase deve ser o meu marido chegando provavelmente eu dormi, acordei oh mas eu não achei muito legal esse jogo não não tem muita coisa pra fazer onde que eu tenho que ir? acho que eu tenho que ir lá fora vai acho que você tem que comer, né menina? você não tá com fome não? não, não é aqui acho que você tem que ir no opa, opa acho que você tem que ir no banheiro pelo que eu entendi, né? abre a portinha tá agora ai, eu vou tomar um banho tá precisando mas eu senti um cheirinho meio meio desagradável desagradável tchau preguiça tchau sujeira adeus cheirinho de suor lava lava ela toma bastante banho, né? se esfrega bem tá certinha é assim mesmo tem que tomar banho tomou banho agora vai escovar o dente porque tá de noite acho que tá, né? ela tá escovando o dente que falso, menina não tá nem fazendo espuma também tem que melhorar os gráficos desse jogo é, realmente eu sou uma ótima mãe vamos continuar que eu passei de nível eu quero conhecer o pai da criança e até agora o pai da criança não apareceu, gente tá, eu vou ter que comer agora porque tá falando não, não vai comer não ah, é alguma coisa o que que é isso aqui? que tá piscando ah, é desodorante mas você passa por cima da roupa, querida não pode tem que passar por baixo estragar a roupa terminou? tá mais uma fase que eu passei porque eu arraso, né, pessoal? então vamos continuar e... não gostei não assim, é bem legal mostra alegria de ir no médico e tudo mais mas... eu não gostei não onde que eu tenho que ir, gente? é aqui atrás? é pro quarto, será? acho que é no quarto tem alguma coisa ali na gaveta mas é bem simulação mesmo pega o que que tem na gaveta é creme? ah, é creme eu ia te passar nas mãos tá agora você ah, eu tenho que tomar água tem que tomar água que comprimento é esse, moça? que você tá tomando? o médico que te deu você pode tomar isso aí? você não sabe hum... passei de fase mais uma vez é que as fases são bem curtas, né? só você tomar o remedinho você passa de fase mas é isso, pessoal acho que não sei se é um jogo é um jogo que tem várias fases bem legal de jogar porém, não sei se eu jogaria eu até gostei mas se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos desse jogo desse jogo, né? é só você deixar seu like deixa seu comentário se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho pra saber quando que tem vídeo novo tá bom? e... deixa eu ver até agora meu marido não chegou, né pessoal? mas é isso não tem muito o que se falar vou ter que esperar ele chegar enquanto isso eu vou comer aqui minha torradinha gostosa e vocês aguardem aí o próximo vídeo do canal tá bom? até a próxima e tchau! e tchau!